O assunto agora é acidente. Na BR-381, na Ponte Coronel, em São Gonçalo do Rio Abaixo, três carretas bateram. Com o tombamento de uma delas, houve o vazamento de cerca de 50 mil litros de óleo mineral na pista. Uma vítima com ferimento, um dos caminhoneiros, foi conduzido para o Hospital Margarida. Foi realizado no asfalto, isolamento e a sinalização do trecho para aplicação de serragem, a fim de oferecer segurança aos demais condutores. Policiais rodoviários federais também estiveram no trecho. Essa ocorrência foi comunicada aos órgãos de emergências ambientais, que foram ao local para avaliar impacto ambiental e fazer a limpeza do material. Foram realizados trabalhos de contenção feitos com aplicação de serragem até a chegada da empresa responsável de realizar o transbordo e demais providências.